Bom dia, meus amores e minhas amoras! Palco do Momento Ponta Grossa, aqui no posto Serra Gaúcha, já com probleminha já na madrugadinha aí, né? Oh meu Deus do céu, olha só gente, o estrago que deu aqui no meu pneuzinho, mas eu não sei, guri, das últimas viagens minhas, olha isso, só escutei um puff e aí ó, aí andei ali mais uns 4, 5 quilômetros, achei essa borracharia aqui só porque ela funciona só depois das 7, 7 e meia, por aí, aí eu tô por aqui, né gente? Já fui ali no banheiro, fui pegar uma aguinha, mas não tinha, disse que é só na... não sei onde que tem água aqui, mas não tem problema. E tô aqui gente, tô esperando, né? Abrir a borracharia aqui, é só puxar o caminhão. Aí ó, Falcão Dourado, tô aqui esperando, aguardando, tá frio hoje, hoje, choveu muito à noite, eu parei lá no Purunã, lá, consegui uma vaga, dormi, até as 4 e meia, saí, pensando que eu ia adiantar a minha viagem, né? Mas não adianta, tem que ir devagar, tem que ir aos poucos, porque não tem como fazer milagres. E aí, então estamos aqui ó, clareando o dia, graças a Deus, um outro dia lindo que o Senhor nos deu, o Senhor Jesus sempre nos dando essas grandiosidades aí pra gente ficar feliz, né? E é isso então, meus amores, vamos esperar o borracheiro chegar pra consertar, né, esse pneu aí ou poder dar sequência na viagem. Quero parar lá no posto Kennedy, lá em Ourinho já, tomar um banho cedo, cedo, lavar meu cabelo, porque ontem eu não lavei, essa noite eu não lavei, né? Meu cabelo tá meio oleoso, e aí então eu quero parar lá pra lavar meu cabelinho e seguir viagem que hoje, se Deus abençoar, eu vou até, meu Deus, até o prato. Se eu tenho certeza que Deus há de abençoar, né? Isso ali é um entreveiro que aconteceu, o pneu tá lá todo torto, meu pai do céu. Nas últimas viagens que eu fiz, todo o pneu estourou, Rondônia estourou, Maceió estourou, agora Belém estourou também. Deus abençoe, profetizo, benção, pra que não estoure mais nenhum, porque é, a gente anda só com um step, né, meus amores? Um único step, tomara a Deus que eles tenham posto step que preste aqui pra mim, né? Então, é. E aí, meus amores, não começou aí o conceito, né? Nosso colega, ele tá aí, né? O Vanderlei? O Vanderlei tá ali já, pegando o pneu aqui. Vai chamar do Tec Borracha. Como? Tec Borracha. Tec Borracha? Ah, o Tec Borracha, gente, aqui da borracharia. Rodrigues. Rodrigues, aqui em Ponta Grossa, né? É, eu tô gostando. Isso aí, gente, ó, vai fazer o conserto aí do pneu pra mim, vai me dar uma ajuda, né? Agora vai puxar o pneu aí, pra ver se tá tudo ok, pra nós colocar esse pneu aí. Tomara a Deus que sim, né? Deus abençoe que dê, né? Vamos lá. Vamos pro conserto. Vamos consertar, né? Ai, ai, como é bom. Fazer o conserto aí. Ah, tá, agora deixa eu mostrar bem pra vocês o que aconteceu, olha só. Aí, ó. Isso aqui que aconteceu, entendeu? Puff! O meu amigo, o Gardenao, já falou, né? Gostou da... O efeito que eu fiz. Puff! Mas, olha só. Deu um estourinho assim, bem simbólico, sabe? Não foi aquele estouro que deu nos outros, assim, que pensei que tinha arrancado o baú de cima e chegou a arrancar para-choque, para-lama e... Para-lama, né, gente? Para-choque não, para-lama do caminhão. E aí... Agora é só fazer o consertinho aqui, esperar os nossos queridos amigos que estão aí no trecho, no dia a dia aí, pra ajudar a gente, né? Agradecer a Deus pela vida deles, porque quando nós precisamos, eles estão aqui de plantão pra ajudar a gente. Isso. Agradecer a Deus pela vida deles, Agradecer a Deus pela vida deles, para a gente, né? Agradecer a Deus pela vida deles, para a gente, né? Agradecer a Deus pela vida deles, para a gente, né? Agradecer a Deus pela vida deles, Agradecer a Deus pela vida, né? 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 e agora é só esperar né gente eles voltarem e colocar o pneu para gente continuar a viagem vamos esperar aqui dentro da Gabi tá meio friozinha aqui hoje esperar aqui dentro aqui estão ali para levar o pneu para poder trocar a camoria rápida para veremos é borracha forte e firme ali ó e pronto pneu tirado rápido né guri manja do assunto cada um no seu quadrado né pegar nós para trocar um pneu desse é um dia todo né olha lá gente já tá botando ali ó é meus amores quase concluído já né rapidinho ali meu eles são muito rápido mesmo aqui e o bom aqui é que eles trabalham em equipe então é funciona rápido um pega tu larga tu larga tu pega e assim eles estão né rapidinho estão trabalhando ali agora estão lá enchendo já o pneu é só botar aqui eu fazer o desplagamento né do serviço deles e Deus dá tudo certo gente olha como cheio de caminhão aqui para para arrumar pneu depois de mim chegou aquele ponto barato ali e o outro cantinho lá tudo para consertar pneu e benção para eles né é sobreviver disso né olha só eu tô colocando estepe lá curado no lugar eu tenho que levar de volta né já tô colocando ali para colocar no lugar agora é só amarrar levar o estepe para a empresa né porque eles gostam de ver o que que aconteceu porque estourou e muitas vezes os pneus tomam a garantia né e aí eles podem trocar né para a gente jogar fora não dá meus amores olhe aí ó já tá sendo colocado o pneu aqui vocês trabalham na pressão né é na pressão né rapidinho né é quanto mais trabalha meu meu o menino botou estepe lá só amarrar né só amarrar agora de tucuxo então meus amores já foi colocado ali o pneu né já tá tudo certinho de volta para a gente continuar aí agora eu vou lá fazer o pagamento é tu que vai fazer a notinha para mim aham a gente vai fazer a notinha e vou pagar quanto que deu o conserto aqui querida aí a de montanha é trinta trinta reais trinta tudo então vamos lá pagar né pagar o serviço deles credo achei barato e geralmente eles cobram para trocar um pneu em outros lugares uma fortuna outro dia eu paguei quarenta lá em São Paulo agora aqui paguei trinta vou pagar trinta né bom preço então é isso amores amoras queria mostrar para vocês já meu início da manhã e como é que ficou né já estourando o pneuzinho aí então é isso amores e amoras espero que vocês tenham gostado né do meu início da manhã é curtam compartilhem deixem o likezinho aí especial para mim deixa um comentáriozinho também que eu amo no momento não tô respondendo mas eu tô deixando meu coração para vocês não deixem de se inscrever no canal gente é muito legal compartilhar com vocês o meu dia a dia minha rotina é muito bom eu gosto muito e gosto muito que vocês venham fazer parte dessa família também quando vocês fizerem inscrição ali gente para o canal não esqueçam de ativar o sininho é muito importante gente ativar o sininho daí o youtube entende e manda as notificações para vocês de cada vídeo novo que chega tá bom meus amores um grande beijo a todos vocês que fiquem com deus e muito obrigado pela companhia é o próximo vídeo tchau no Legenda Adriana Zanotto